Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje aqui saiu o resultado, o resultado não, o gabarito da prova da PRF. E eu tinha prometido para vocês que ia fazer uma análise estratégica do gabarito para que você entenda a estratégia por trás de marcação de um gabarito, tá? Eu vinha falando isso durante vários e vários dias antes da prova da PRF e muita gente aplicou, inclusive um aluno, seguidor, que assistiu a essas aulas sobre essa marcação estratégica do gabarito do CESP, ele me mandou uma mensagem dizendo que fez 75 pontos líquidos, tá? A imagem vai estar aparecendo aqui. Tá bom? A imagem que ele me mandou. Então, o que é que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você na prática, no gabarito oficial aqui da PRF, que me mandaram o quê? O acesso era individual, então um aluno me mandou. Eu vou pegar esse gabarito e vou destrinchar para você e mostrar que estratégia você poderia ter utilizado e que você pode utilizar ainda em outras provas do CESP, como a Polícia Federal que vem aí, você pode utilizar para ganhar mais pontos, tá? Agora, avisos importantes. Aviso número 1. Essa estratégia, que eu vou demonstrar aqui na prova da PRF, é uma estratégia para quem estuda. Não é uma estratégia para quem não estuda, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. E a segunda coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte, essa estratégia e isso que eu vou mostrar para você, ele vem funcionando há mais de 10 anos. Eu apliquei isso na minha prova para a Defensoria Pública da Bahia, quando eu fiz a Defensoria Pública da Bahia, que foi certo e errado em 2010, tá? Hoje eu sou Defensor Público em Sergipe, meu concurso Defensor Público em Sergipe foi em 2012, a prova foi ABCDE, então não se aplica essa estratégia. Essa estratégia é para concurso CESP de certo e errado, tá? Essa específica que eu vou mostrar aqui. E eu apliquei isso em 2010, nós estamos em 2021 e o negócio funciona do mesmo jeito. Gerson, o que eu vou mostrar aqui para você, o que você vai me mostrar, pode mudar? Pode, eu não posso te dar uma garantia de que isso nunca vai mudar, mas há mais de 10 anos não mudou, tá bom? Vamos lá que eu quero mostrar isso para você aqui na prática. Olha só, aqui está a prova da PRF, você já está vendo aí, tá? A prova da PRF. O que é que consiste, primeira coisa, o que é que consiste a estratégia? A estratégia consiste no seguinte, consiste em grupos, grupos de 3 a 2, tá? Grupos de 3 a 2, o que é que acontece? 3 certos, 2 errados ou 3 errados e 2 certos a cada 5 itens, 5 itens, tá bom? Indo do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 15 e assim por diante, jóia? Qual é a vantagem, qual é a vantagem de você saber isso? Vamos ali soca. Qual a vantagem de você saber isso? É que se a cada 5 itens, 3 são de uma letra, 3 são certos ou 3 são errados e 2 são de outra letra, você pode criar uma estratégia, uma estratégia para marcar, tá bom? Vou mostrar aqui para você. Olha lá, vamos lá. Vamos pegar aqui a prova da PRF, tá? Prova da PRF. Os primeiros 5 aqui, olha, foram... Vou mostrar para você. 1, 2, 3 certos e 2 errados. Então foi um 3 a 2. Deu 3 certos e 2 errados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 4 certos e 1 errado. Não entrou dentro da nossa estatística. Vamos lá. Eu vou seguir mais rápido aqui, tá? 11 a 15, 11 a 15 tem 3 errados, tá? Você vê, esse foi ao contrário, 3 errados e 2 certos. A mesma coisa, 3 a 2, tá? E aí eu vou em diante. Vamos lá em diante. Vou fazer um pouco mais rápido, tá? Aqui, olha, mesma coisa. 15 a 20, 3 certos e 2 errados. 21 a 25, 3 errados e 2 certos. 26 a 28, não, deu 4. Deu 4 a 1. 31 a 35, 3 a 2. 36 a 40, também 3 a 2. 41 a 45. Vou botar para você entender bem aqui, olha. 41 a 45, olha. 3 errados e 2 certos. 46 a 50, que acaba do lado de cá, né? Também, são 3 certos e 2 errados. 51 a 55, dá 3 a 2. 3 certos e 2 errados. 56 a 60, 3 a 2 também. 61 a 65, 3 a 2. 3 certos e 2 errados. 66 a 60 e a 70, também, olha. 66 a 2 errados, 3 errados e 2 certos, né? 71 a 75, 3 errados e 2 certos, né? Você está vendo aqui, olha. 3 errados e 2 certos. 76 a 80, também 3 errados e 2 certos. 81 a 85, 3 certos e 2 errados. 86, 2 errados aqui, 1 certo. E aqui, 1 errado e 1 certo. Então, completa também 3 a 2. 91 a 95, não dá. Dá 4 a 1, olha aqui, 4 errados. Esse aqui, o exemplo que não deu, é. 4 errados e 1 certo. Não seguiu o padrão de 3 a 2. 96 a 100, seguiu. 101 a 105, também, seguiu. 106 a 110, seguiu. 111 a 115, seguiu. 3 certos e 2 errados. E 116 a 120, seguiu. 3 certos e 2 errados. Tudo que está de amarelo, tudo que está de amarelo, seguiu esse padrão de 3 a 2, tá bom? Tudo que está de amarelo, seguiu esse padrão de 3 a 2. Então, veja só. Se eu pegar 120 itens e dividir por 5 grupos de 5, você vai ver que dá 24 grupos de 5 itens, tá? 24 grupos? É isso mesmo? 24 grupos de 5 itens. Deixa eu só conferir aqui, que eu estou fazendo isso agora, tá? Tá 100% aqui. Ao vivo me passaram agora. 125 dividido, exatamente. 24. 24 grupos de 5 itens, tá? E nós vimos que 23 grupos... Não, 21 grupos, foram 3, né? Que não foram assim. 21 grupos, eles seguiram esse padrão de 3 a 2. E 3 grupos... Seguiram outro padrão, que foi o 4 a 1. Correto? Jóia? Então, veja só esse grupo aqui que não seguiu, esse 1, 2, 3. 3 grupos não seguiram. Então, isso significa dizer que em 87,5% das vezes... 87,5% das vezes... Esse padrão se seguiu. 3 certos e 2 errados. Tá joia? Então, você sabendo que em 87, a maior parte da prova, esse padrão seguiu... O que é que você poderia fazer? Você poderia adotar uma estratégia para marcar. Para chutar. De forma estratégica e consciente. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vamos... Vamos pegar aqui, tá? Da questão 96 a 100. Que era um grupo de 5. Que tem que ser de 1 a 5. Você viu lá os grupos, né? Que é esse grupo aqui, ó. 96 a 100. Gerson, se eu fizesse isso em um grupo que... Em um grupo que não é, não seguiu esse padrão? É. Aí, você não ia... Não ia funcionar 100% a técnica do jeito que eu vou explicar. Mas a sua chance de que isso acontecesse nessa prova era de 87,5%. Dos 24 grupos, em 21 grupos isso ia funcionar. Só não ia funcionar em 3. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Só para ficar... Num exemplo aqui... E ficar simples, tá? Que eu não vou me alongar. Eu vou deixar uma aula gratuita para você assistir, tá? Eu vou deixar uma aula gratuita de como você aplica essa estratégia. Estratégia aqui na descrição. E vou deixar também no primeiro comentário vai estar... Vai estar também essa... Essa... Essa aula gratuita para você, tá bom? Para você assistir e ver como é que funciona toda a estratégia. Mas eu vou dar só um exemplo aqui, rápido, para você nessa prova. Imagine que você está fazendo lá direito constitucional e vê. Olha lá. Questão 96. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não é cabível a base de datas para a obtenção de informações e a respeito de identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante, né? Ah, então vamos dizer que eu estou fazendo a prova e... e boto. Certo, né? Certo. Certo, né? A verdade é para informações suas, né? Não de terceiros. 97. As hipóteses de perda de nacionalidade brasileiras previstas na Constituição de 1988 têm natureza taxativa. De modo que nem mesmo convenções e tratados internacionais podem ampliar, né? Certo, jóia. Beleza, certo. Vamos dizer que eu li a 98, não sabia. A 99 não sabia. Suposição, tá? E a 100 aqui próximo, não sabia. Tá? Se eu tenho certeza dessas duas, certo e certo, eu tenho aqui dois pontos, né? Dois pontos. E aí o que é que eu posso fazer? É 3 a 2, né? A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o esmagador das vezes cai 3 a 2. Então, pode ser três certos e dois errados aqui. Ou podem ser, ou podem ser, dois certos e três errados, né? Veja que qualquer uma das duas hipóteses, vamos dizer que seja três certos e dois errados. E eu marque aqui tudo errado, eu vou tudo na outra letra. Porque eu sei que é 3 a 2. Mesmo assim, um anulo o outro e eu ganho um ponto. Eu não sei nem se essa é a resposta, tá? Eu vou checar aqui, que eu não li essas questões, tá? Vamos ver aqui. Vamos chutar. Eu vou chutar aqui. Eu vou chutar, já que eu sei que tem dois aqui, eu tenho certeza desses dois certos, eu vou chutar aqui. Tudo errado. Vamos lá conferir no gabarito. 96. É certo, certo. Errado, certo. E errado. Então, é errado. É errado aqui. Então, aqui eu acerto, né? Ok. Aqui é certo, então eu erraria. E aqui errado, eu acertaria. Então, nesse chute aqui, nesse chute aqui, você vai perceber que mesmo chutando as três letras, mesmo assim eu ainda ganharia um ponto. Um ponto. Eu sei que você pode estar com muitas perguntas. Ah, Gerson, se eu soubesse uma desse jeito, soubesse uma do outro, soubesse assim, soubesse assado. Não se preocupe. Eu vou deixar uma aula gratuita que vai te explicar tudo sobre isso. Eu já tenho uma aula de 40 minutos em que eu explico as possibilidades, como é que isso funciona, como é que não é. Qual é o meu objetivo aqui com esse vídeo aqui para você? O meu objetivo com esse vídeo é que existe uma estratégia de marcação de gabarito. Existe uma estratégia. Essa estratégia funciona aí. 80%, 90% dos casos aqui, na prova da PRF, 87,5% funcionou. Você poderia utilizar para chutar e conseguir uma boa pontuação, uma melhor pontuação. Agora, levando em consideração meus dois advertências que eu quero dar aqui para você. Primeira advertência, isso é para quem estuda. Então, às vezes a pessoa chega para mim e diz, Gerson, só sei um, e aí como é que eu faço? Mais complicado, né? Só sei um item. E também, o segundo, o segundo advertência é que isso funciona há mais de 10 anos eu apliquei na minha prova, mas não quer dizer que vai, não posso garantir para você que vai funcionar para sempre, mas até hoje vem funcionando. E eu recomendo que você aplique, porque pode dar resultados para vocês. Gerson, eu quero saber a estratégia toda, como é que funciona. Então, veja, qual era o meu objetivo? O meu objetivo era mostrar para você que nessa prova da PRF funcionou. Tá? Funcionou. Tá aí. Tá aí, em 37,5% dos casos, dos grupos, funcionou exatamente como eu venho explicando aí há um bom tempo, tá? Agora você pode estar com dúvida, como eu disse. Ah, Gerson, e se eu soubesse duas de uma letra, duas de outra, três de uma, não se preocupe. Tem uma aula completa, não vou explicar tudo a mesma coisa várias vezes. Meu ponto aqui irá mostrar e provar para você que isso está funcionando. Funcionou na prova da PRF, provavelmente vai funcionar em outras provas, tá? Eu tenho uma aula gratuita para você que eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o link também no primeiro comentário. Para você assistir e aplicar isso nas próximas provas. Tá joia? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado aqui do meu... Da minha... Da minha prova, né? Queria trazer para você e mostrar para você. Espero que isso seja útil para você e para as suas próximas provas. Se você fez prova da PRF e não aproveitou essa estratégia, você pode aproveitar em uma próxima prova. Eu venho falando sobre isso já há um bom tempo. Há um bom tempo e aplico isso. Aplico isso há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Achou legal? Não sabia dessa técnica para fazer a PRF? Aprenda ela toda aqui gratuitamente. Está aqui na descrição e está aqui no primeiro comentário. Nos comentários eu vou deixar também e vou deixar na descrição, tá bom? Um grande abraço. Aplique de agora em diante e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal, por favor. Tá? O YouTube está mostrando que a maioria das pessoas que estão assistindo o meu vídeo não se inscreveram no canal. Eu não só trago notícias, eu trago dicas. Eu trago aulas práticas para você melhorar o seu desempenho com o curso público. Tá? Eu falo das notícias, falo os comentários, falo a minha opinião sobre as coisas. Eu te ajudo em todos esses aspectos, mas eu também trago elementos práticos para melhorar a sua estratégia e você obter melhores resultados em um concurso público. Tá bom? Deixe seu comentário. O que você achou? Muita gente estava me perguntando. Quem me segue já tem assistido essa aula que eu falei? Chegou para mim e disse bem assim. Gesso, quero ver se vai funcionar na PRF. E aí, funcionou. Funcionou e está funcionando. Tá bom? Deixe seu comentário. Me diga o que você achou. E assista a Lua Gratuta. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.